Bona, bora! Mas não estava na rota como? Nós estamos indo para a Petrolina, aqui vai para a Petrolina, ele falou assim, não, mas não está na rota. Aí o Marrento entrou em contato com a transportadora, né Marrento? A transportadora teria que mudar o manifesto, Marrento? O fiscal mandou a nota. Mas aí no fim eu falei assim, mas caminhando com a Petrolina tudo, o fiscal liberou nós, né Marrento? Acabou. E estamos seguindo, graças a Deus, senão a gente ia ter que ficar aqui, né, o fim de semana. E não é aqui que vai lá. E não é aqui que é a entrega. E vai para a Petrolina. Então agora, o Marrento vai ficar atento agora e uma dica que o Marrento deixa para vocês não terem esse transtorno, para vocês não terem esse problema. Então se a gente está passando, a gente não quer que vocês passem, porque é um transtorno. Sempre perguntar que rota que está marcada no manifesto. Eu vou por tal rota, né Marrento? Essa nós aprendemos, né? Aprendemos? Vai aprendendo. Vai aprendendo. Tá? Fica a dica aí. É isso aí. E bora, bora. Passando aqui e vendo os pés de caju. O Marrento observando bem para ver se tem caju, mas por enquanto ele não viu. E ele lembrando, olha lá, e ele lembrando que as mangas já estão maduras, né Marrento? É, Marrento. As mangas que o Luiz César deu para a gente. É. É isso aí. Tá ligado, o Marrento tá ligado. Ah, falar nisso. Falar aqui para o Luiz César. Luiz César, a rapadura, fala Marrento. Top. Pode nós comer uma daquela coisa. Dividimos, né? É, dividimos. Top, top, top. Uma delícia. É. Aí o Marrento colocou lá na cozinha. Deu um vidro, né Marrento? Um vidrão cheinho. Um vidrão cheinho. O Marrento falou assim, vai dar para a viagem. Eu falei, qual a viagem? Ele falou essa. Eu falei, Marrento, essa viagem é curta, Marrento. Aí ele olhou para mim e falou assim, ah tá. Gente do céu. Não está bem que ele está chorando a gaveta. Se trouxesse para cá. É. Ai, ai, ai. Mais uma delícia, né Marrento? E os cocos a gente vai ver. Nossa, os cocos também maravilhosos. Maravilhosos. Tem que olhar que fica parado aí. É. Pegar um fim de semana para fazer cocada. Ai. É verdade. Fizemos uma vez cocada, ficou uma delícia, né? Tem que comprar o leite condensado para fazer aquela cremosa assim. Fica bom demais. É. É. O que eu observei aqui, meus amigos, é que aqui, é, tá seco. Apesar de tá fresco, tem uma chuviscada. Não. Mas tá meio, meio, meio seco, né Marrento? Aqui. É. É. Mas nunca tinha passado por aqui, por esse caminho, né Marrento? Passado na bola de... Marrento, mas agora, agora que você tá passando por aqui, tudo e tal. Acho que eu já vou fazer uma pergunta para você. Ó o tanto de pé de caju. Você passará da próxima vez você ter essa roda. Tem caju, Marrento. Tem. Por aqui ou pela 116? Não sei. Não sabe ainda? Vamos esperar chegar, né? É. Aqui não é ruim, não. Aqui não é ruim. Aqui não é ruim. A Estrália tem um lugarzinho que tá bem baqueado, mas no geral, no geral, em relação ao Brasil, entendeu? Tá bom, né? Tá, então tá ruim. E também assim, foi bacana, né? Conhecer esses lugares diferentes, né? Foi muito bacana. Agora, caju tem demais, viu? Nossa... Bem, o nosso amigo Cléssico falou que ia ter muito caju e de fato tem mesmo, né? Tem bastante. Olha só. E tem também as mudas. Olha a muda de caju. Aí, ó. Nossa, que caju vermelhinho que eu vi ali. Mas tá no quintal das pessoas, né? Aí fica difícil. Mas isso aí não serve o caju? Lembra da muda que nós levou? Você filmou aquela vez? As mudas. Filmei, nós levou as mudas lá do Piauí. Fomos cuidando, cuidando. Lá do Piauí. Até. É, tá aí? É. Aí, nossa, 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 meu amigo! Meu amigo! Tá todinha a estrada liberada pra frente. Pra quê? Não sei. Mas prosseguindo. Gente, o caju... Vou falar pra vocês. Nós levamos, fomos cuidando dele. Aí chegou lá, o marrentão mais velho plantou um. A gente deu um pra ele. Plantou dois e dois. Acho que eu levei quatro. Um pra ele e um pra... E depois, no fim, sobreviveu um nosso e um dele, né, marrento? É, o meu tem um baqueadinho e tem um bonito. É. Já tava florado. E o... O dele... Já tá produzindo. Produziu o primeiro. Bonito, né? Já fez a primeira colheita esse ano. Bonito, né? Bonito, bonito. Se você puder, depois você pega a foto, aproveitar o assunto agora, pega aquela foto que ele mandou pra nós. E mostra pros amigos. E bota no vídeo pra eles lerem. Aí. Sabe que bota? Não bota as caixas de caju, não. Bota só um. Não, mas só deu um. Tá só. Mas tá bom. Mas é bacana. Bota aquele cajão. Cajão tem esse tamanho. Menos. É. Mas muito bonito, viu, gente? Nossa. E eu ainda tive sorte que foi daquele vermelhinho. Vermelhinho, é. Foi daquele... O amarelinho fica com a boca assim, ó. É, o amarelinho ali é mais ácido. Ácido. É. Um pé de limão. Limão cravo, limão rosa, limão cavalo, tudo quanto é tipo que o nome tem esse limão. Ah. Ali atrás. Carregado. Carregadinho. Daquele limão que o Luiz César trouxe. Que o Luiz César deu pra nós. Aí. Gente, aqui produz, olha que lindo. É isso aí. Estamos aqui no estado do Piauí. E tá muito lindo, lindo, lindo. Tudo por aqui. É até uma igrejinha ali, ó. É pra agradecer. Olha lá, ó. E se inscreve aí no canal, curte, compartilhe, deixa aquele like. Olha lá, o tamanho do caju aqui embaixo ali, olha. Olha aqui. E vamos junto com a gente. Olha então. Esse aí não tem dono, não. Não? Não, olha. Mas pega pra comer, pode. Tá bom? Pra comer, pode. Bora, bora. Olha. Olha. A polícia passou na frente, né? Aí depois o batedor passou e a polícia buzinou o marrento. Porque ele tá sendo batedor. Não é buzina não. É aquele trem dele. Não é buzina não? Não, é aquele trem. É aquele trem. A sireninha. A sireninha. Aí o marrento passou pra cá, né? E ele se ultrapassou, ó. Essas asinhas, tá? E ela vem, ela é empocada, emporcada pra cá. E elas tem 63 metros, tá? Não é pequenininha não. Parece que é pequenininha aí que vocês estão vendo, mas não é não, ó. Olha só como é que o trem é grande. 79 metros. Essa é 79? Pois eu vi uma de 63, essa tá 79. Então era a hélice, né? É, era o Fiote. Ainda não tinha crescido. Tá? E aí pronto, ó. Mas aqui só a hélice deve ser 60 e pouco. Daí com cavado e tudo quanto é coisa. Ah, tá. Aí vai pra 79 metros. Ainda bem que aqui tem acostamento, né? Pra uma hélice ter saído e tudo e tal. Senão não sei como é que eles fazem. Se faz ou se não faz, não sei. Mas enfim. Tá aí mostrei pra vocês aí uma atrapassagem aí das asas. As asinhas. Que não é asa, né? É hélice. É hélice. E olha o tanto de lenha que tem aqui. Dá lenha pra vida inteira, ó. Dá uma lenha aí. Nós estamos aqui próximo a Santo Antônio de Lisboa. Piauí. Vamos ver na placa ali o que que tá dizendo. Olha lá, ó. Faz da 20km pra Picos que eu vi. 42km pra Picos, Pre? É? Aham. 5km pra Lisboa. Mas aqui já é a região... Ah, 20km eu acho que é pra BR... 316km. Sim. Depois você roda mais um pouquinho uns 20km pra cá pra chegar em 20km. A estrada aqui tá boa. A estrada aqui tá boa. Tapetão. O que é verdade a gente fala. Tá, tá, tá. Tapetão. Tá, Marrento. Boa. É isso aí. E Caju, plantação de Caju tem demais. Como diz o Marrento, só as terras aqui de Piauí que não tão produzindo ainda da área pra sustentar o mundo. Mas tem muita plantação também aqui de Caju. Não, mas não é só no Piauí não. Conta no lugar que você vai. É muita terra sem plantar, entendeu? Terra... Só terra, né? Só. Só. Só terra. Existem aí. Se plantar no... Vou falar. Se plantar no Brasil inteiro, em tudo quanto aqui dá pra plantar, sustenta o mundo. Certeza. Olha aí. Então não produz pouco não, hein? Não. Tem gente demais no mundo, viu Marrento? Pois é. Mas produz. Mas produz. Aqui se plantar e investir um pouco mais de Caju, sustenta o mundo com Caju. Só com Caju. Só com Caju. Na castanha. Castanha. No suco. No suco. Mói a polpa e faz farinha de polpa de Caju. Pronto. Se faz farinha de polpa de maracujá, não vai ficar mal pra polpa de Caju? Tá aí. As dicas do Marrento, tá? O legal aqui, se vocês viajar com a gente aqui, é que o Marrento dá umas dicas boas. Boas. Né, Marrento? Tem aproveitamento de tudo. Até não pagar a cidade do Marrento. E lá embaixo é a cidade, ó. É isso aí. Não, mas não é verdade? É. Eu acho que aqui não deve ter uma... Deve ser comestível. Porque eles fazem... Inclusive é medicinal. É pra emagrecer. Aquele... Farinha da polpa do maracujá. Aí. Não dá ar. De tudo que for fazer, aproveita. Tudo. Né? E tem... Agora aquele bagacinho. Você acha que aquele bagacinho estorra ele? Bem torradinho. Depois mói. Faz uma farinha. Faz. E capaz que o arrebita tenha muitos nutrientes aí. É pra ajudar a emagrecer. Aí, ó. Algum nutricionista aí ou nutricionista aí que tá junto com a gente pra falar com o Marrento. Se... Se é... É fato isso? É verisco esse negócio de fazer farinha da polpa do caju? Se der dinheiro eu vou patentear. Aí. Se der dinheiro eu vou patentear. Bora, bora. Aí. Logo ali na frente a gente já vai sair da 020 e vai entrar na BR. A BR. Assusta aí, Marrento. Pra que isso? A BR, Marrento. 316. 316. Tá aí. Não, Marrento. Esse negócio aí que eles fazem BRRRR. É porque tá perto. Tá perto da rodovia. Não, eu sei. Mas tem um que você faz pra esse. BRRRR. Esse aí. Esse aí pode desmontar o caminhão. Pois é. Ó. Fix. Saímos aqui, ó. Marrento sempre me mostrava essa rodovia aqui. Falava assim. Ah, o pessoal entra aqui e vai pra Fortaleza. O pessoal entra aqui e vai pra Fortaleza. E hoje o Marrento veio de Fortaleza. Vamos entrar aqui na BR. Que maravilha. Que desnecessário estar. O Marrento já tinha parado ali e tudo. O Marrento já tinha visto. Mas tudo bem. Mas se ele quiser visitar, pode ir à vontade. É. À vontade. Como é que as hélice foi pra lá? Eu acho que foi pra lá. Marcolândia aqui. Marcolândia aqui tem os vendos. Ah, é. Também lá. Tá? E agora é pegar aqui a BR, né? E vamos no sentido Petrolina. Não. Não. Vamos pegar outra. Não, vamos pegar outra. 400 e pouco. Aí. Tá aí o Marrento que não deixa eu mentir. Bora, bora. 14km. Vai andar só um pouquinho aqui então? É, ué. Mas tá bom. 14km você pega pra lá. Lá, ó. Olha lá. A vontade de você virar lá. Agora juntou o mapa que o Marrento tem na cabeça. Mais o GPS ali. Pronto. Ele tá insuportável. Eu vou colocar o telefone aqui pra não errar. Bora, bora. Estamos passando aqui já dentro de Picos, né? Que você tá aqui, ó. E agora a gente vai... O Marrento tem que achar aqui o jeito de entrar pra outra BR. Não, eu nunca entrei. É BR também, Marrento? É BR. É BR. Tá. O Marrento nunca entrou então tudo, né? Vamos ficar ligado. Vamos ficar ligado. Vamos ficar ligado. Vamos ficar ligado. Também dá pra entrar na boa. Essa 300... Aqui, a Sinais seguir reto aqui. Vai chegar lá em Teresina. Marrento falou. E o oposto é pra Recife. Só pra vocês se ligarem. Pra vocês se ligarem. Se liga aí. E agora aqui... É bem dentro. E agora aqui nós não vamos pra Teresina. Nós vamos entrar pra nós ir pra Petrolina. Então, só pra vocês se orientarem. Porque eu também... A minha ficha aqui demorou pra cair. O Marrento explicou. Dessa vez o Marrento teve um pouco de paciência. Mas... Mas... Não, Marrento. Não precisa. Ah, Marrento. O que que é isso? Não. Olha que caiu aqui na... Entrou. Na BR. Aí pra me ligar eu perguntei pro Marrento. Marrento. Pra me orientar. Pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Aí o Marrento me explicou. E aí eu tô explicando pra vocês. Eu não ia nem contar esse detalhe. Mas o Marrento ele não deixa passar nada. Então, gente. Se a gente seguir reto, nós vamos pra Teresina. Mas nós não vamos pra Teresina. Nós vamos pra Petrolina. E se a gente... E o oposto. Pra lá. Pra lá. Né? O oposto. Aqui é o mercado. Aí, ó. O Marrento tá olhando os mercados. A gente vai pra Recife. Mas... Bora lá. Parece que o Marrento tem um mapa na cabeça. Não sei. Outro. Não. Aqui tem de tudo pra mercado. Né? O Marrento já tá de olho ali. Ali tem um mercado que tinha de tudo. Aqui tem de tudo pra mercado. Você monta o mercado. Aí. Eu vou levando aqui com vocês. Vocês com nós. E vocês vêm com nós. E eu vou explicando pra vocês. E qualquer dúvida eu pergunto pro Marrento. Mas eu acho que todo mundo sabe. Eu acho que a única que não sabia é você. Será, Marrento? Gente, não tem problema. Nossa. É muito desolente. Nossa. Errei feio, viu? Falei pro Marrento. Mas... Pra onde é que vai? O Marrento já me explicou. Tá movimentadinho o pizza, hein? Rapazinho ali queria entrar. Mas ele segurou. Hoje é sábado. Amanhã tem churrasco. Churrasco de aniversário de casamento. Eita coisa boa. Bora, bora. É aqui que a gente vai entrar. Muito carro. Então tem que esperar. Tem que ter paciência. É bem apertadinho aqui pra carreta. É bem apertadinho aqui pra carreta. Fala aí que BR que é, mãe. 407. Da BR 407. E vamos pra Petrolina. Bora, bora. Vamos lá. Estamos passando por aqui. E Jaicose. Lembrei. Me refrescou a memória. Jaicose. Ó. Não é Jaicose. É Jaicose. Além do assento ainda tem o S. Tá? Aqui tá uma chuvinha. Uma chuvinha boa, né? Boa pros pneus. Os pneus agradecem. Aqui é a BR 407. Mas, gente. Pra Patos do Piauí, falta 47. Pra Jacobina do Piauí, 73. E pra Paulistana, 60 metros. E lá vem vindo ela. Outra guerreira ali, ó. Uma clássica. Tá? Uma branquinha. Toda trabalhadinha. Olha que bonito. É isso aí. Tranquilo. Graças a Deus. Na boa parte da rodovia, eu diria 80 a 90% boa. Então, a gente não teve que reclamar. E quando a gente não tem o que reclamar, é bom demais. Bom demais da torna. Tá? E... De Fortaleza aqui em Petrolina, né? Da 800 e poucos KM. É um tiro perto. Que faz se... Tem gente que faz em um dia, né? Assim. Mas como é uma renta, a gente anda assim na... Né? Na manhã? Na miúda. Na miúda. E a gente tava com prazo, né? Porque a entrega é pra segunda. Tá correndo tudo jóia. É isso aí. Bora, bora. Sacobina do Piauí. Vamos parar aqui no Petro Bahia. No posto. É só um lugar pra nós fazer o almoço. É isso aí. Que a equipe aqui tá com fome. Bora, bora. Tá aí? Viagem, é ideia. Deixar a almoção. Graças a Deus. A equipe tá aqui almoçada. E agora a equipe vai seguir. Viagem. Tá? Não, mas a cidade... Já cobina já é aqui. Olha ali. Já cobina. Temos um almoço ali Top das galáxias Um charquezinho com uma batatinha Show de bola Almoçando Quem fez, quem fez Quem fez, quem fez Eu tinha almoço pra lavar A princípio eu ia fazer Eu acho que eu vou reivindicar mais um salário extra Estão abusando Motorista e cozinheiro A princípio eu ia fazer, mas eu tinha almoço pra lavar E tal, acabou o marreco caindo Mas tá bom Uma delícia E agora a gente vai Ali pertinho, muitos restaurantes Tinha supermercados Os restaurantes, inclusive, estavam cheios É claro que a gente não pôs A nossa cozinha virada com o restaurante Tem que ter um pouco de ética Tem que ter um pouco de senso Tem que ter um pouco de senso, um pouco de ética E no fim deu tudo certo Passando aqui em Paulistana Paulistana é grande Não é pequena Acho que é uma das maiores aqui da região Terminal rodoviária é aqui É grande, né, velho? Opel Olha lá, a cidade é pra lá Bem-vinda à Paulistana O centro da placa ali Tá falando que o centro é pra cá Pra cá é o centro A igreja Restaurante A pracinha já tá se preparando aqui pra receber O pessoal já na parte pra tomar uma geladinha Paulistana Aqui a gasolina tá a R$7,9 E o diesel R$5,52 É isso aí Acauã 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 é só a entrada aí Só a entrada, tá? A rodovia passa aqui E a cidade tá lá pra dentro Acredito eu que seja uma cidade pequena Se vocês quiserem vender mesmo a garapa Tá aí a garapa? Não, é Guaraná da Amazônia Rapazinho vende, ó Nunca tomei esse Guaraná da Amazônia Essa batida que eles fazem Rapaz, esse carro aí eu acho que tem abacaxi dentro Abacaxi ou... Mas a gente já sentiu cheio de abacaxi Alguma coisa Vocês não andam carregando sua casa Não É isso aí Posto fiscal da Secretaria de Fazenda Último posto fiscal Fiscal é assim, meio coisado Aqui ainda Já estamos entrando aqui no estado do... Pernambuco Pernambuco, ali pra frente Esse meio aqui, não sei Deve ser... Ainda deve ser pior Pelo que o Marrico tá falando Passando aqui em Afrânio Tem Afrânio, tem rajada E o povoado de Arizona Vê Tem rajada também, tá? E... A Afrânio é uma cidade pequena Bem pequena Falta 100km pro nosso destino Aqui é a BR 467 P De Pernambuco 467? É O motor? Ué, era qual? 477 Ah, não... 477 477, Marreto Ah, tá Esse Marreto não deixa passar Nada, 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 nada Tem um número Errado Marrento, Marreto Vamos ver ali Pra mim ter certeza Mas ali o GPS Marrento tá... Marrento tá confiando demais Nesse GPS Eu tô ficando até com ciúme Nesse GPS Vamos ver aqui É... Marrento, acho que você tem razão Sim É a BR 407 Km 12 Pernambuco É isso aí Mais... Mais um pontinho Para o Marrento Bora, bora Passando por cá Pau, tela É o nome da cidade Eu também nunca sabia Que tinha o nome de uma cidade assim E tal Mas tá passando aqui uma vez Me lembro que eu achei estranho Né? Aqui Dorminho É sossegado, né, Marreto? É sossegadinho Tá? Mas aqui tá Como tá perto de Petrolina A gente vai avançar Essa é a ideia, né, mãe? É Bom dia, bom dia É isso aí, meus filhos Estamos aqui no escoço Aqui em Petrolina Agora a gente vai procurar o local Da entrega Pra gente ficar bem perto, tá? Acabamos de tomar um café ali, ó Mas a gente tá conversando com um colega Acabamos de tomar Aquele café Tá uma gente feia de pão de queijo, né? Hoje é um dia muito bacana pra nós Muito especial É o aniversário do nosso casamento E vai ter churrasco Vai ter sim E estamos aqui nos preparativos É isso aí Bora lá procurar o endereço da descarga Bora, bora Tivemos que entrar aqui Pertinho da orla aqui de Petrolina Pra procurar o endereço Ó Rua é? É a rua é essa Praticamente é Pode-se dizer que é centro de Petrolina Em 100 metros Vire à esquerda Em rua Aristarco Lopes Aqui é a orla Muito bonita Onde os turistas vêm Um lugar muito bacana E ali tava escrito Que caminhão não podia entrar Agora fim de semana Eu acho que pode Bom, nós tá aqui, né? Se a entrega é lá Nós vai lá Petrolina tem um estilo assim De cidade grande Muito bonito por cá Chegamos, meus amigos Chegamos Vai ficar O posto ali O rapaz ali O chefe da pista do posto O posto mais próximo aqui Não deixou a gente ficar lá Não teve negociação Ele gritou lá de longe Que a gente não podia ficar lá Aí o marrinto veio pra cá Pra frente da empresa É isso aí Chegamos aqui No cliente Bora, bora Olha a fumaceira Olha a fumaceira Olha Marrenta acabou de desembolhar Marrenta Olha aqui, ó Muita fumaça, marrenta Olha 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 Olha, meus amigos Olha, churrasco Costelinha de porco Linguiça Agora, essa costela Bem, não tá parecendo Nem de longe Aquela costela Que o jirimum postou Eu mostrei pro marrenta a costela Olha Top, né, marrenta? Tá Olha, gente Nossa Marrenta Top, hein Top, top Top Olha o cantinho Adivinha onde eu comprei Ó Onde você comprou, marrenta? Lá do Cuiabá Aí, ó Olha o cantinho que o marrento tá, gente É isso aí É aqui, ó Tá Olha a chaminé Não precisa muito pra ser feliz Basta ser feliz É isso aí Bora, bora